E aí galera, boa tarde, galera vou mostrar pra vocês hoje os detalhes do Fusca do Vinicius, aquele Fusca que era dedo de mar, o laranja, foi um dos primeiros carros que nós fizemos lá atrás, esse carro tem vários upgrades legais, eu vou mostrar pra vocês agora, fiquem ligados aí, esse carro acabou de chegar lá, dataram mais escapamentos, esse carro já usava duas turbinas, deixa eu mostrar pra vocês aqui, esse carro já usava uma turbina aqui e já usava uma turbina aqui, porém, esse carro aqui agora usa um motor 1205, tudo forjado, com camisa forjada, pistão, biela, vira forjado, esse carro tem câmbio forjado lá do sapinho, tem eixo forjado, blocante e torce, esse carro galera, olha o escape desse carro que legal, unifica aqui, esse carro tem um ronco, vocês não estão ligados, aqui é a saída da Westgate, quando você monta a traseira dele, fica os dois escapes aparentes, mas só a pontinha das duas Westgate, tá? Esse carro usa uns bicos gringos lá da K18, esse carro tem um alter cooler aqui, ele foi pra tarumar agora pra refazer todo esse sistema aqui do alter cooler, indução de ar ou intake, como vocês preferirem, esse carro usa um radiador de água aqui, porém, o alter cooler usa um sistema totalmente independente, vou mostrar pra vocês aqui, ele tem um radiadorzinho aqui embaixo, na frente, porém, o sistema de circulação é totalmente independente, vocês estão vendo? Toda independente, tem uma bomba aqui de água, passa no reservatório, vai, passa no radiador, vai lá atrás no alter cooler, volta de novo, faz toda a volta. Agora ele tem o upgrade de bomba de combustível, uma bomba da aeromotive, filtro, top, vou fazer o suportezinho do filtro agora aqui, a gente vai montar a traseira desse carro todo, vou colocar os números da Escola e Over atrás, pra dar mega power, pra dar mais sustentação. A ideia desse motor aqui é uns 380, 400 cavalos, é a nossa ideia, tá? Esse carro já teve 360, 250, só que agora vem mais torque, e a potência é mais rápida, porque os cabeçotes agora são cabeçotes duplos, antes era cabeçote comando simples, era o OHC, então ele tinha bastante potência com bastante pressão, agora a gente vai tentar tirar potência com menos pressão, porque o motor tem um volume de ar muito maior, o fluxo é maior, esse carro funcionando, tem uns vídeos aí, ó, fiquem ligados aí, tem uns vídeos desse carro funcionando, o som desse motor ficou excepcional. Então acompanha aí, galera, e você que tá vendo esse vídeo aqui, não se inscreveu ainda aqui no nosso canal de YouTube, se inscreve aí, acompanha a gente, beleza? Olha na fortalecida aqui, tá bom? Um abraço aí, ó, vamos acompanhar os projetos aqui da oficina, valeu! Um abraço, até o próximo vídeo aí, galera! Um abraço, até o próximo vídeo!